Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, implora, querendo voltar Agora beba, beba na mesa do bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Pode chamar Você foi o meu amor Você foi minha paixão Sempre que precisou Nunca te deixei na mão De repente você mudou E machucou meu coração E quando eu andava a pé Você com ele batendo de carrão Mas o mundo dá voltas Perdeu seu amor e ficou na solidão Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, implora pra salzinho voltar Agora beba, beba na mesa do bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Aí quem curte sal Vai beber e chorar, viu? A todos meus fãs, meus amigos Mil abraço! Alô São Paulo! 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 Da voltas, perdeu seu amor e ficou na solidão E eu disse bem assim, ó Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, implora querendo voltar Agora beba, beba na mesa do bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, pelo amor de Deus, querendo voltar Agora beba, beba na mesa do bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Vai, a chuca Quem liga Desde mais família A luta com a xinga Todo mundo tá dançando com os baixos de sofrência Arrochando, eu tô cantando em meu Goiás Arrocha Ao vivo Iaí, beba Cê tá gostando de ser a outra Iaí, beba Tava achando que me fez de trouxa Trocou no ser do pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que vendia mais sem graça Puxa o fole, seu boneiro A chuca, trem Paulo Produção Tonheta, sonorização Canubi, Bozada, Pau do Sol E Gil de Santo Estevam Que ele abraçou Olha Aí fresca a tua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma ponte e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, beba Cê tá gostando de ser a outra E aí, beba Sabe por quê? Tava achando que me fez de trouxa Trocou no ser do pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça E o Marcelo Tyson Torna e solta aquele abraço Olha Pra aí fresca a tua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não tem nenhuma novidade E te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí Me diz aí Me diz aí Como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma ponte e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mão, não vá se estressar Eu quero ouvir Luiz Eduardo Tocando com os alunzinhos Assim ó E Tá lindo Cê tá gostando de ser a outra E aí Tava achando que me fez de trouxa Trocou no ser do pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Esse casal dessa mesa Vai cantar comigo assim ó E Tá lindo demais Cê tá gostando de ser a outra E aí Tava achando que me fez de trouxa Trocou no ser do pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que fingia mais Sem graça Trem Machuca Ô Luiz Eduardo Magalhães de Açúcar Aqui é minha cidade, aqui é minha casa Kleb Mix, grava tudo ao vivo Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Vou ligar pra onde? Tô sem crédito Como é que vou ligar? Se eu for cobrar, viu? Ô Mandar um peço de abraço Meus amigos saqueiros Todos os saqueiros Estou presente em servento maravilhoso Quebra a mola Organizando tudo Segurança Você mora 24 horas no meu pensamento Acorda a mola Acorda a todo momento Pensando em você Dormindo eu estou sonhando Eu estou vivendo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Os cachaceiros cantam comigo assim ó Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Ligar pra onde? E vejo em qualquer lugar E sem ilusão Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia E eu canto com meus fones Vem assim ó Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Vou ligar pra onde? Obrigado a todos os meus fãs Que curtem salvagina a sofrência Sem vocês Eu não sou ninguém Obrigado Deus maravilhoso Vamos beber Vamos beber E vejo em qualquer lugar E sem ilusão Coisas do coração Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Sonho com você A cada dia Levanta o copo e canta bem alto Nos alzinhos assim ó Todo mundo Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Mais alto Ganha comigo Assim mais alto Todo mundo Todo mundo Assim ó Me dá uma vontade de gritar Tá linda minha galerinha linda Ô, Drin Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Vou ligar pra onde? Ligar pra onde? Cuidado com o que fala Vai engolir suas palavras Me chamou de vagabundo Espalhou pra todo mundo Que eu sou o pior homem do mundo Cuidado com o que fala Vai Nesse seu jogo eu também sei jogar Fala pra todos que não presto Que sou safado, desonesto Depois me liga de madrugada E eu disse pra ela bem assim ó E se eu não presto é melhor me esquecer Mas eu não entendo o porquê Porquê? Porquê? Quer um vagabundo só pra você Quer um vagabundo só pra você Fala pra todos que não presto Só que não quer me perder Quer um vagabundo só pra você Quer um vagabundo só pra você Diz que sou safado, desonesto E você não consegue me esquecer A vida que quem machuca tá chegando Pode me chamar de vagabundo Mas eu sou o único E se eu não presto é melhor me esquecer E se eu não presto é melhor me esquecer Mas eu não entendo o porquê Porquê? Quer um vagabundo só pra você Quer um vagabundo só pra você Fala pra todos que não presto E não consegue me esquecer Quer um vagabundo só pra você Quer um vagabundo só pra você Diz que sou safado, desonesto E você não quer me perder Quer um vagabundo só pra você Quer um vagabundo só pra você Fala pra todos que não presto Mas nunca quer me perder Quer um vagabundo só pra você Quer um vagabundo só pra você Diz que sou safado, desonesto E você não consegue me esquecer Esquece não, trem Machuca! E seu coração de pedra vira de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando E o amor de volta Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Me olhando Pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta Só as caixas da cena Se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando E o amor de volta Meu amor de volta Eu sou mais um apaixonado Que estou por aí Sou mais um que está na sofrência Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Tá bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que esse amor me fez Alô, é de Madrid Passa pra ela aí Que eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo De bar em bar Alô, é de Madrid Passa pra ela aí Que eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo De bar em bar Eu sou mais um que está na sofrência Bebendo de bar em bar Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Quero dizer que eu estou sofrendo Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo De bar em bar Oh, sanfoneiro machuca Vai A vida que eu baixei na sofrência está presente Se tiver outra é cópia Quem machuca está aqui é sal Tô bebendo de bar em bar Tô bebendo de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta E ele que se exploda Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Sabe que te amo Por isso machuca Mas eu não vou negar Que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém Do seu jeito Eu também sei que ninguém é perfeito Agora você diz que não vai mais voltar E diz que já tem outro em meu lugar Só pra me provocar Tô virando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta E ele que se exploda Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Tô virando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta E ele que se exploda Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Tem muita gente apaixonando aqui hoje Por quem? Por um baixinho assim Eu machuco mesmo Não tô nem aí Quero ver o povo beber E curtir o baixinho da sofrência Esse é o repertor Pra matar os corações Apaixonados Canta comigo assim Sabe que te amo Sabe que te amo Por isso machuca Mas eu não vou negar Que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém Do seu jeito Eu também sei que ninguém é perfeito Agora você diz que não vai mais voltar E diz que já tem outro em meu lugar Só pra me provocar Tô virando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta E ele que se exploda Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Tô virando de litro Tô tomando todas E o quê? Ele que se exploda Tô nem aí Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Tô virando o quê? Se o coração não aguenta E ele que se exploda Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer Que você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo E dormir E que cada minuto Com você É como se estivéssemos sentados Na lua E anjos Dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Oh, paixão Bom demais Bom demais Comigo assim, ó Comigo assim, ó E você estava linda Não parei Não parei de te olhar Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Queria tocar em você Quero dizer Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você E em você Eu senti Uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo E dormir E que cada minuto Com você É como se estivéssemos sentados Na lua E anjos Dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Hoje eu vou dormir Na porta do bar Só saio daqui Quando ela voltar Tô bebendo um uísque Na intenção dela Segurando o copo E a foto dela Machuca, trem! Hoje nesse boteco é embriado Tô nem aí, viu? Quem liga? Já faz uma semana Que eu tô pelo mundo Tô feito um cão Sem dono Feito um vagabundo Andando por aí Fiquei com a solidão Música Alguém avisa ela Como é que estou Tô bebendo Tô bebendo E não Tô bebendo um uísque Na intenção dela Segurando o copo e a foto dela Hoje eu vou dormir Na portão do bar Só saindo daqui Quando ela voltar O garçom parece um pouco preocupado E o povo comentando O vagabundo apaixonado Por eu? Se eu tô apaixonado é na conta de ninguém Deixa eu beber minhas cachaça de boa Liguei mais de mil vezes Não me entendeu Mandei mensagem Mas ela não respondeu O tempo tá passando E a vida continua Alguém avisa ela como é que estou Tô bebendo pra aliviar no peito a dor E não volto pra casa E fico pela rua Vai cando comigo é senhor Hoje eu vou dormir Na porta do bar Só saindo daqui Quando ela voltar Tô bebendo um uísque Na intenção dela Segurando o copo e a foto dela Hoje eu vou dormir Na porta do bar Só saindo daqui Quando ela voltar Quando ela voltar O garçom parece um pouco preocupado E o povo comentando O vagabundo apaixonado O vagabundo apaixonado Aí eu sofro Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Com o meu cavalo Com o meu cavalo Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Um abraço a toda vaqueirama do Brasil Chamando o Tchê 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 E especialmente o meu amigo Nilton dos Bandos do Sucesso Essa é sua cara, meu patrão Simão! Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escute O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Mas minhas mãos é grossa Eu não sou doutor E nem engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você E a roqueirama Chama no pico Da botina Tá vindo que o baixo Na sua ofensa Tá chegando Valeu boi Hoje Cê vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Bora vai Meus parceiros Usado Movos Novos e Usado VGS E a todos os pares E Luiz Eduardo Magalhães Curta o baixo Na sorpresa Assim ó Arrocha Vai Dez Caça Brigado Aí adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria Te entender Na boa Faz o que quer E o que não quer Até Em assunto Nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça É Eu não sou de retrucar Mas hoje vou descontar Naquilo que você mais gosta Eu digo assim pra ela Hoje você vai sentindo a pena O que é que é Passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Machuca Alô Celso Cê é o carro E aí Glúcio E lá Abraço Vuma Até Em assunto Nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme De graça É Eu não sou de retrucar Mas hoje vou descontar Naquilo que essas meninas gostam Canta comigo assim ó Todo mundo a sua vez Vem, vem, vem assim ó Hoje o que? Arrocha, nenê Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar As alzetes Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar As meninas Todo mundo assim Quero ver os homens Assim ó Hoje Cê vai sentir na pele O que é que passa Raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Castiga Rumba A gente não sofreça ao vivo Luiz Eduardo é mais gostoso Oh, lei de açúcar Oh, sua frente Meu parceiro negro Que tem cidade Com certeza O carro de som Mais estourado E Luiz Eduardo Magalhães A vida com baixinho Que machuca Tá chegando Tô aqui Jogando fora Ela não quer mais me ver Vacilei Pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido Sem você Quem me amava De verdade Deu adeus E bateu asas Já tem outro Que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa Com tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Com tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Pra tocar em todos Os botecos do Brasil Alô chapá de amantina Tô chegando Trem Vambora Clap mix Pravamos tudo ao vivo Aqui hoje Viu Bota mais um garçom Eu tenho toda a liberdade Mas outro amor Pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde Com tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Com tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Levanta o copo e canta assim Tá sofrendo demais meu filho Então beba 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 E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Com tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Que dói menos Que dói menos Que dói menos Moxuca Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito De amor É fora a paixão Capricha, caralho e luto na guitarra O paixinho da sofrência é assim Só não bebe quem não tem sentimento Estou sozinho aqui Perdido na cidade Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagarão O sol já despertou Meu sono foi embora Pensa alguém que chora Pensa alguém que chora Pensa alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto Te vejo em cada rosto No sol no meu olho A luz no meu pensa Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito De amor Paixão proibida Acaba não, mundão Estamos chegando agora As luzes se apagarão O sol já despertou Meu sono foi embora Meu sono foi embora Pensa alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto No sol no meu olho A luz no meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito de amor